Olá meus amigos da TV O Vale, portal Conceição Verdade Passando aqui entre o município de Mata Grande, município de Conceição e o povoado de Mata Grande Eu presenciei aqui um dos caminhões da empresa Tabocas Que está montando torres de energia eólica aqui na região Bombou aqui na região e a empresa aqui está num esforço concentrado Para tirar o caminhão que sobrou aqui na curva Não houve nenhum dano físico a pessoas Mas a empresa está toda concentrada aqui, com muita responsabilidade A área está toda isolada, como vocês podem ver Nos dois sentidos, para evitar acidentes Essa empresa está montando torres de energia eólica De Mauriti até Campina Grande E aqui na região que fica entre Mata Grande e Bonito Santa Fé Vai ter torres de energia eólica E eles estão montando aqui, como vocês podem ver, todo um aparato Diversos profissionais aqui estão concentrados Para remover o caminhão que tombou aqui na curva Mas está tudo tranquilo Vidélis Mangueira para a reportagem da TV O Vale Portal Conceição Verdade